Isso lá! Veio no passado me atormentar Antiga lembrança perdida no tempo Que o meu pensamento exigei buscar Num tronco frondoso na frente da casa O gado chegava pra se proteger Da noite que vinha trazendo sereno E o frio fazendo o corpo tremendo Chegou atrasado o meu boicarreio Com dificuldade no seu caminhar Trazendo no longo o peso dos anos E o desengano que a vida nos dá O sol se escondeu por detrás dos montes No escuro da noite o boi velho eu não vi Caiu o silêncio na imersidão Apaguei meu cachimbo e também fui dormir No meio do sol acordei assustado E um pressentimento ruim eu senti Corri e encontrei o boi velho estirado Era um grande amigo que eu tinha e perdi Foi velho se foi e ficou a saudade Do nosso passado que longe ficou Será que no céu existe estrada O uso de boiada e carriador Dizem que por lá não existe idade E a gente não sente os anos passando Eu senti também que tô perto do fim Amigo boi velho, me espere Eu estou chegando Eu estou chegando